Olá pessoal, Tony Rodrigues além da notícia. Hoje eu queria falar sobre a tragédia da Universidade Pública Brasileira. Na verdade, a tragédia da Universidade Pública Brasileira é associada à tragédia do ensino superior brasileiro, porque a gente também poderia entrar na seara da universidade privada, o estudante de ensino superior. Mas vamos falar sobre a Universidade Pública. E aí eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações para receber informações sobre os nossos vídeos futuros. Muito obrigado, grande abraço e vamos ao nosso tema de hoje. A Universidade Pública, a tragédia do ensino superior brasileiro. Vamos começar pelo acesso à Universidade Pública. Vamos começar bem do começo mesmo. Quando você sai do ensino médio, o antigo científico ou colegial, para entrar no ensino superior. Já começa por aí o grande problema. Por quê? Porque a Universidade Pública, me parece, e isso é que vai uma opinião bem pessoal, feita para alunos de escolas particulares. As melhores escolas particulares, gente da alta sociedade, disputa, concorre nas escolas particulares para ter acesso às universidades públicas. Quer dizer, isso é algo completamente contraditório. É algo que nos parece extremamente paradoxal. Quer dizer, se você tem uma universidade pública em que o governo brasileiro está gastando dinheiro para fazer com que haja uma evolução na pirâmide ou uma inversão da pirâmide social, com a evolução da população de menor condição social, então não poderia ser o maior número de acesso para pessoas de melhores condições sociais. Isso aí é uma inversão e pouca gente está refletindo sobre essa condição. Aqui no Piauí, por exemplo, o maior número de acessos à Universidade Pública é por parte de pessoas que saem das escolas particulares, daquelas pessoas que podem pagar as melhores escolas particulares. Portanto, a escola pública deveria oferecer melhores condições para que os alunos da escola pública tivessem acesso à universidade pública. Então, esse é o ponto inicial para a nossa discussão sobre a tragédia do ensino superior brasileiro e da própria universidade pública brasileira. Há uma premiação entre as escolas particulares para quem se destaca no acesso à universidade. Agora, que universidade? A universidade pública. O que eles querem é o acesso à universidade pública, a concorrência. Quem forma a base, o maior número de inscritos para a universidade pública são as pessoas de baixa renda, são as pessoas que são provenientes, os alunos provenientes das escolas públicas. Mas eles, infelizmente, eles têm pouquíssimas chances diante desses jovens que vêm das escolas particulares. É grande a concorrência? É verdade. Mas quem tem as melhores chances, quem tem as melhores condições de realmente chegar ao ensino superior dentro dessa escala que nós estamos colocando aqui para vocês são exatamente os alunos de escolas particulares. Quer dizer, essa concorrência, essa premiação, vocês veem nos autores, não vou citar o nome das escolas fazendo propaganda aqui, mas você vê, são as escolas particulares as que oferecem as premiações e os alunos que aparecem lá geralmente são de escolas particulares. O segundo ponto que eu discutiria dentro desse debate, a universidade brasileira, ela, infelizmente, e é preciso que a gente reconheça, não estimula os talentos. A grande maioria dos alunos das universidades brasileiras não tem se destacado, pelo menos em nível local, em nível nacional, para fazer sucesso, para conseguir o reconhecimento na carreira acadêmica, essas pessoas têm que sair do Brasil. A gente costuma ver notícias nos telejornais, na imprensa escrita, de grandes cientistas brasileiros em outros países, ou seja, os inventos brasileiros, as pesquisas nacionais, as pesquisas de, aliás, nacionais não, as pesquisas de cientistas nacionais fazendo o maior sucesso, causando em pátrias outras, mas não aqui no Brasil. Quer dizer, então isso mostra que a universidade brasileira não está fazendo nenhum tipo de estímulo aos seus talentos, aos seus alunos, que são os mais destacados. Quer dizer, o que a universidade brasileira está fazendo seria preciso uma investigação mais profunda, mas o que realmente transparece, o que nos mostra essa observação que eu acabei de fazer para vocês, é que realmente, e lamentavelmente, essas pessoas se destacam recebendo apoio de outros países, de outras universidades, e isso é muito triste para o nosso país. Quer dizer, para fazer sucesso, ter que sair do Brasil é lamentável, porque, inclusive, imagens que nós vimos agora pela internet, a própria televisão mostrou, vários comentaristas em emissoras de rádio, em portais de notícias, esses estudantes fazendo protestos, quer dizer, parece que a universidade pública virou um centro de manifestações de protestos, gente que vai fazer manifestações artísticas e culturais, cheirando a bunda do outro, que história é essa? Não é isso que se pensa de um centro acadêmico de formação superior, de uma universidade pública, principalmente. O que é que as pessoas lá fora, não é que a manifestação artística e cultural ela seja um lixo, ela seja uma coisa horrenda, absolutamente, mas quer dizer, só se pode voltar para esse lado ou então crianças que são induzidas a uma sexualidade precoce, quer dizer, estimuladas por centros acadêmicos, por centros culturais, patrocinados por centros acadêmicos, não é isso que se espera e que se pensa de uma universidade, de um centro de formação superior. O terceiro ponto, eu queria já entrar numa universidade destacada e aí eu fiz uma pesquisa para ver, de fato, não apenas por ouvir dizer, qual é a universidade brasileira que se destaca no Brasil, qual é a melhor universidade brasileira. Então eu fui lá e vi que a universidade brasileira, a USP, a melhor universidade brasileira, é a USP, a Universidade de São Paulo. Ela aparece nesse ranking nacional do MEC e de todas as demais, como a melhor universidade entre universidades públicas e universidades particulares. É uma universidade pública, tem autonomia administrativa e financeira e é a melhor universidade brasileira entre todas. Ela, no mundo, ela aparece como a centésima, décima, oitava universidade no ano de 2018. Há mais ou menos uns dois anos, três anos, ela estava em centésima, quinquagésima primeira, em 2017 ela veio para a centésima, vigésima primeira e avançou três posições. Hoje ela está como a de número 118 no mundo, centésima, décima, oitava no mundo, no ranking mundial. O que é que a gente pode depender da USP? A USP, ela custa para cada aluno seis salários mínimos por mês para manter cada um dos seus alunos lá funcionando. Não tem nenhum prêmio Nobel em toda a sua história e nem qualquer possibilidade de que venha a ganhar em qualquer momento imediato futuro. Nos próximos dois, três, quatro, até vamos dizer nos próximos cinco anos não há qualquer possibilidade de que algum dos membros, a não ser que haja um segredo, que esteja concorrendo em segredo para se ganhar esse prêmio Nobel. Agora vamos à melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, lá em Massachusetts. Essa universidade de Harvard, ela no ranking do mundo, ela aparece como a melhor, ela tem 150 ganhadores do prêmio Nobel. Eles foram filiados como estudantes, como professores ou funcionários da instituição. Veja bem, estudantes, professores ou funcionários, não apenas estudantes. Quer dizer, isso é premiar o talento e por isso mesmo é que a Universidade de Harvard nos Estados Unidos aparece como a melhor do mundo, a melhor do mundo. Disciplina, aprendizado, investir nas pessoas lá, não apenas estudantes, você vê, são professores e funcionários da instituição. Isso nos leva a uma conclusão mais do que lógica. tem muito, muito, muito a se pensar e se fazer para corrigir essas distorções que existem na base do ensino brasileiro. Porque a única conclusão possível é que tem algo de muito errado nessa base do ensino brasileiro. Primeiro, e aí nós vamos agora a uma reflexão de dentro, para dentro dessa situação. os alunos não sabem ler nem escrever e estão passando de ano todo ano assim mesmo, sem saber ler e escrever no ensino fundamental. Não sabem, segundo, reconhecer a realidade brasileira. Isso que está em redor deles, eles não sabem. Eles são funcionais completamente, estão completamente alheios à política, à administração pública, ao que é orçamento público, ao que é educação, saúde. Se pedir para fazer uma redação de cinco linhas, eles não vão saber fazer interpretando a realidade a qualquer dessas situações que os circundam. Terceiro, não estão aprimorando o aprendizado das ciências, não ciências humanas, estou falando ciências matemáticas, por exemplo. Cadê a tabuada? Lá, um pouco, eu falei sobre ler e escrever, a cartilha do ABC, não se usa mais a cartilha do ABC. E agora, eu estou falando a tabuada nesse, terceiro ponto da nossa reflexão sobre o ensino fundamental. Cadê a tabuada? E o quarto ponto, não é? No ensino médio, no ensino médio, uma posição minha, uma reflexão que nós estamos colocando, está faltando leitura, o incentivo à leitura. Os estudantes não estão sendo colocados para ler e não estão sendo colocados para refletir sobre aquilo que estão lendo. Então, está tudo errado. Como é que as pessoas estão passando de ano sem ler, sem escrever, sem aprender tabuada, sem aprender as quatro operações básicas, sem o aprendizado e o aprimoramento das ciências? Como é que pode chegar na universidade e querer que o Brasil faça competição com as nações desenvolvidas do planeta? Como é que nós podemos acreditar nessa falácia de que fomos, em algum momento, a sexta nação do mundo? Isso é conversa fiada, isso é conversa para boi dormir. Essas imagens que nós estamos vendo e que chocam o Brasil e o mundo do ambiente interno das universidades brasileiras realmente é lamentável, mas é a mais pura expressão da verdade. Como é que a gente pode esperar coisas diferentes se nós não estamos seguindo caminhos diferentes? Já dizia Albert Einstein, para se chegar a um destino diferente é preciso procurar caminhos diferentes. Se nós não estamos buscando caminhos diferentes, lamentavelmente, jamais nós vamos chegar a destinos diferentes. E tem também essa questão de salários de professores e servidores, essa questão das greves nas universidades públicas que prejudicam anos letivos, anos seguidos, pessoas que demoram anos e anos para terminar os seus cursos e isso provoca um desânimo na galera, não é verdade? Então, quer dizer, tem muita coisa para se discutir, mas é uma outra discussão, a gente pode e sem dúvida vai aprimorar essa discussão numa outra oportunidade. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Gostaria que vocês refletissem sobre isso. Agradeço demais o tempo de vocês. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia, valeu.